Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje o Vaticano disponibiliza alguns documentos sobre a saga de Venerável Pio XII para salvar os judeus do terrível massacre que estava tendo na Alemanha e etc. É algo muito bom, eu gostaria de mostrar para vocês um post no Instagram do Vaticano News. Qual a notícia? Milhares de documentos dão voz a pedidos desesperados de ajuda, como este de um estudante universitário, um documento que eles disponibilizaram lá no Instagram. Deixaram que eles estavam pedindo ajuda por conta dessa perseguição que eles estavam tendo. E esses dois documentos, vários documentos foram arquivados, deixados em segredo, para que não caia em mãos dos inimigos dos alemães. E eles fizeram um compilado deles e recentemente o Papa Francisco deixou eles abertos. Agora eles estão sendo, digamos que, digitalizados. Aqui você clica nesse link que eu vou deixar nos comentários e também na descrição. Ele vai abrir 130 páginas de PDF com documentos do tempo, com assinatura do Vaticano, com carimbo também, sobre o tal momento, pessoas pedindo ajuda, cartas e tudo mais. É algo muito bom e creio que todos devam analisar esses documentos, devam ter acesso a esses documentos para realmente acabar de vez com essa falácia da mídia. que vive dizendo que o venerável Pio XII era um Papa que ajudava Hitler, mas que na verdade salvou muitos e muitos judeus. Então, a partir de hoje, o Papa Francisco, a pedido do Papa Francisco, está acessível a todos. Se você quer baixar de forma gratuita, não precisa pagar nada, é só acessar esse link aí na descrição do canal. E que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, essa boa nova, se inscreva no canal, assim mais e mais pessoas vão ter acesso à verdade. Maria sempre.